Me tá junto com a rapaziada aqui no Bar Samba, curtindo o samba de primeira aqui. É coisa que já tá aqui na cultura, isso é uma alegria, né? Vocês tão aqui curtindo, e é uma alegria muito imensa, que é uma energia muito positiva que se passa de um pro outro. Bueno, saímos muito disfrutando e recebendo a sala, bueno, com a samba em Brasília, bueno. Gosto muito, é maravilhoso por aqui, o samba é divino. Aqui tem vários, tudo quanto é tipo, tudo aí que você quiser, que você gostar, o que você acha? Abre, tá até essa parte? E a noite de São Paulo continua. Nós estamos aqui no Bar Dolores e vamos mostrar pra você como as garotas paulistanas se movem ao som do hip-hop, o maior estilo hot de São Paulo. Conta pra gente por que vocês estão aqui no Dolores. Porque eu curto a música, o lugar é legal, gente bonita. E você? Eu também, eu amo black music, amo dançar, assim, eu gosto do lugar, acho que só tem galera bonita, assim, e a balada é bem legal. O que você acha quente? Quente, hot e um homem? Ah, tem que ser assim, um abdômen sarado, umas portas largas, e tudo, jeito de dançar, black, assim, aí me encanta. Para aumentar a adrenalina em São Paulo, decidimos lançarnos em paracaídas desde as alturas. Por isso estamos no Centro Nacional de Paracaídismo, para provar o sabor da aventura extrema. Estou acompanhada de Jodrón Castillo, que agora estamos em terra, muito relaxado, mas dentro de uns minutos, nos vamos ir ao ar, a desfrutar da adrenalina do paracaídismo. Jodrón, contame o que vamos fazer. Nós vamos fazer um salto duplo. O salto duplo é o tipo de salto que é considerado uma brincadeira dentro do paracaídismo, que ele proporciona para quem nunca fez um salto, a oportunidade de, sem ter que fazer um curso específico, subir a 12 mil pés, fazer 50 segundos de queda livre. Já empiezo a sentir um pouco de nervio. As pessoas sempre que vêm e chegam, e no mesmo momento subem, e ninguém se arrepende, todos saltam. A ideia é mais ou menos assim, não deixar a pessoa pensar muito nas variáveis, Entendeu? Nós chegamos aqui, treinamos e subimos sem pensar muito. Ok, já na minha lista, não vamos pensar que se vamos a treinar, para que não haia arrepentimento. Bueno, já temos a roupa, parte do equipo. Vamos lá, depois. Vamos lá, depois. Vamos lá, depois. Vamos lá, depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, depois. Seja bem-vindo. Vamos lá, depois. Vamos lá. Todos os lugares. Entra a mulher. Obrigada, obrigada. Que experiência inolvidable, incrível, me encantou, que boa energia, muito bom, fico feliz essa vez. Obrigada, muito bom, obrigada, nunca vou esquecer essa experiência, que incrível, como te sentiste? Eu estava muito tranquila, wow, a adrenalina definitivamente subiu ao máximo, al principio siente um pouco o momento de saltar, mas o paisagem era espectacular, as nubes, passamos dentro da nube, volamos, direita, esquerda, me cortaste os lentes, foi muito bom, muito bom. Diga para mim, melhor maneira de começar o dia, não é? Sim, melhor maneira de começar o dia, obrigada, que bom. Como sempre, lhes mostramos o melhor de cada cidade que Wildon visita, trabalho que pode chegar a ser agotador, mas definitivamente muito divertido. Para os paulistanos, um grande beijo, nos vemos em um próximo destino onde a temperatura seja muito hot, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. É isso? É isso? Aseguir, Naked Wild Dog.